Um presente de grego logo no início do ano. Tá, uma diferença grande. Não esperava, né? Não, não esperava. Para quem usa o transporte coletivo mais de uma vez ao dia, o anúncio da nova tarifa não caiu nada bem. É ridículo, né? Acabamos de ver ontem que Curitiba tá R$ 2,90. Olha o tamanho de Toledo e olha o tamanho de Curitiba. A passagem que lá era mais de R$ 4,00 foi pra R$ 2,90. Ao invés de subir, lá, baixou. É ridículo, olha o tamanho de Toledo. Aqui R$ 3,65 pesa, né? Pesa, pesa muito. Em Toledo, o aumento foi de R$ 0,15. A passagem que custava R$ 3,50, em 2018, subiu para R$ 3,65. Quem pega o ônibus quatro vezes ao dia, por exemplo, vai ter que reembolsar R$ 0,60 a mais. Usando de segunda a sexta, em uma semana, são R$ 3,00. E ao fim do mês, chega a R$ 12,00. Ou seja, o reajuste do salário mínimo no país, que foi de R$ 17,00, por aqui, praticamente, apenas vai cobrir a diferença do valor da passagem. A empresa que tem a concessão do transporte público em Toledo fez a solicitação de reajuste ao município ainda em outubro do ano passado. A prefeitura, então, elegeu uma comissão para analisar o pedido e, então, julgou o processo. Para a administração da cidade, mesmo sendo negativa aos usuários, o aumento está dentro da lei. Além de ter passado por essa comissão instituída especialmente para isso, depois ela teve a aprovação do próprio Conselho Municipal de Trânsito e, depois, homologada pelo prefeito municipal. Nós ainda temos algumas reclamações dos usuários do sistema, mas a gente tem procurado sempre entrar em contato e estamos, praticamente, semanalmente, conversando com a empresa, para que a gente possa solucionar todos os problemas existentes ou que surgem no dia a dia e no sistema de transporte coletivo. Eu trabalho como diarista, é um dinheiro que eu não tiro em cima disso. É complicado aí, né? Pesa no bolso. Pesa, pega.